E como é a história, até que quando surgiu a gente ficou assim, né, de orelha em pé, sem entender o que teria acontecido. Mas agora a gente começa a receber as informações da Polícia Civil. O contador encontrado morto em Niquelândia teria sido enforcado com cinto antes, né, de tudo. Vamos conversar então aqui com o doutor, o Cássio Arantes, delegado. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Silvia? Boa noite. Nossa, é difícil a gente ir até passar essa informação. A gente sabe que a pessoa tem amigos, né, tinha amigos, família e tudo mais, mas é uma investigação. Exato, Silvia. Infelizmente, um caso que chocou muito a cidade, né, o Newton, popular Newton, era uma pessoa muito querida na cidade. E, assim, a barbaridade, a crueldade, porque esse livro acabou chocando realmente a comunidade local e, na verdade, chocou praticamente o país inteiro. As investigações aqui estão em andamento, algumas perícias foram realizadas. Nós fizemos algumas oitivas, mas é um fato um tanto complexo. Infelizmente, não tínhamos testemunhas presenciais do fato que pudessem auxiliar imediatamente das investigações. Então, tivemos que apelar para a tecnologia, né, para a investigação mais cartorária. E essas investigações, essas informações que já foram solicitadas, algumas ao Poder Judiciário, outras através da própria Polícia Civil, acreditamos que nos próximos dias, ou talvez até próximas horas, possamos auxiliar e identificar o autor ou, eventualmente, a autor desse crime bárbaro aí. Doutor, quando o senhor fala em enforcamento usando um cinto, a gente pensa logo nas digitais que teriam sido deixadas nesse cinto, né, para que houvesse a manobra ali da esganadura. Foi, sei lá, presenciar alguma coisa desse tipo? Os peritos conseguiram identificar? Bom, Silvia, foi coletado na residência, no local dos fatos, no próprio corpo da vítima, material genético, né, a princípio, para a futura comparação de exame de DNA com o suposto autor. Objetos foram recorridos para análise tentativa, né, de se localizar, eventualmente, impressões digitais. Equipamentos eletrônicos de propriedade deles foram encaminhados para análise, para ver se há alguma informação pretérita de quem ele poderia estar nesse dia, ou alguma informação que possa realmente levar a essa elucidação. A gente acredita que os trabalhos periciais vão auxiliar bastante aqui a polícia civil, né, creio que logo, logo isso deve estar pronto, né, e a partir dessas informações, como eu disse, um fato complexo, sem testemunhas presenciais, mas que com esses mecanismos de tecnologia, a gente consiga aí realmente identificar esse ou esses autores desse crime. Tá bom, meu amigo, Deus abençoe o senhor nessa investigação, e que chegue, né, até esse autor ou essa altura, a gente não pode dizer exatamente quem foi. E eu sei também que o senhor não quis falar sobre as linhas de investigação, para que não atrapalhe o trabalho da polícia civil. Boa noite para o senhor e para a família do senhor. Uma boa noite e até breve. Até breve, meu amigo.